Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Hoje estava eu assistindo uma parte de vídeo na hora do meu almoço e vi, olha, é de doer, vi algumas coisas aí que me deixaram, me chamaram a atenção e no finalzinho da tarde vi outra que realmente me causou indignação. Eu vi a discussão de João Dória com o Datena, ele dizendo que comprar a vacina é uma coisa, aplicar é outra. O que ele quer dizer com isso? Olha, eu posso comprar, se eu vou aplicar, não sei. O dinheiro de vocês, dane-se. O importante é que eu satisfaça o meu interesse. Ele deixou mais do que claro que há interesses por trás dessa vacina. Ele foi intrínseco, não deixou dúvidas. Se alguém tinha alguma dúvida, foi sanada com esse comentário dele. Olha, o dinheiro de vocês, eu posso gastar, posso fazer o que eu quiser. Olha, o governo federal não quer comprar a vacina? Não tem problema. O governo do estado de São Paulo vai comprar a vacina. Se vai aplicar, problema. Não sei. É isso que eu vejo. O descaso com o dinheiro público, essa pandemia, ela abriu, escancarou as portas para que corruptos conseguissem levar aí o que demorava, o que ficaram sem levar durante um ano de governo Bolsonaro, que perderam a boquinha. Você vê diversos e diversos governadores sendo investigados, secretários sendo investigados pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas, Ministério Público. É impressionante. Em meio a uma situação dessa, onde pessoas realmente morrem, pessoas, estão fazendo o quê? Roubando o dinheiro do povo. Estão pouco se lixando para o dinheiro do povo. O dinheiro do pagador de imposto. Eles querem é mais. Olha, o governo tem que liberar mais dinheiro. O governo federal precisa fazer mais pelo Brasil. Olha, estão morrendo pessoas. Nós bem sabemos que não são todas as pessoas que estão marcadas ali como morreu por Covid que realmente morreram. Que foi a causa da morte. Nós sabemos que há diversas e diversas pessoas, diversos casos em que a pessoa não morreu por conta do coronavírus. Poderia estar até contaminada, mas não morreu por conta do coronavírus. E eles fazem isso com o Brasil. Estão pouco se importando com o Brasil. Eu vou colocar na tela algumas notícias aqui que eu separei, para que vocês vejam o quanto eles se importam com o Brasil. Operação revela detalhes do escândalo dos hospitais de campanha. Isso, hospital de campanha lá no Rio de Janeiro, mas que a empresa que administrava lá, também administrava aqui em São Paulo e no Mato Grosso. Tá certo? Em depoimento ao Ministério Público, Edmar relata que, uma vez nomeado para a Secretaria, passou a se encontrar com Roberto Bertoldo, influente advogado de Brasília. O então secretário buscava aumentar a interlocução no Ministério da Saúde. E Bertoldo se mostrou bastante efetivo nesse contato. Em quase todas as ocasiões que visitaram a capital federal, Edmar aproveitava para dar uma passada na luxuosa casa do advogado no Lago Sul, para encontros com o próprio advogado e outros políticos, com livre trânsito pelos corredores do poder. A ajuda, inicialmente dentro dos parâmetros legais, logo descambou para a roubalheira. Bertoldo contou ao ex-secretário que havia adquirido o Iabas. A organização social que já estava presente em São Paulo e no Mato Grosso e era encarregada pela administração de hospitais no município e no estado do Rio de Janeiro em sua atuação. Contudo, a entidade nem sempre cumpria o que havia se comprometido. Irregularidades identificadas por comissões técnicas haviam levado a punições administrativas e o Instituto ficou impedido de fazer negócios com os entes públicos por dois anos. Nada disso, porém, inibiu a sanha de Bertoldo por negócios com o governo. O advogado informou a Edmar que desejava conquistar uma parte dos contratos da Secretaria Estadual de Saúde. Então, vocês vejam, o descaso deles com o dinheiro. Eles não têm descaso com o dinheiro, eles querem o dinheiro. A grana deles é o dinheiro. Eles estão pouco se lixando se vão utilizar o que eles estão comprando, estão pouco se lixando se eles vão utilizar a vacina, por exemplo, se vão construir um hospital de campanha, se vai atender a população ou se vai ficar parado. Tudo isso, eles estão pouco se importando. O importante para eles é o dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Tudo em volta do dinheiro. A sana deles é por poder e dinheiro. A grana. Eles têm sede de dinheiro e poder. Estão pouco se lixando se morrem pessoas. Depois, Bolsonaro é quem é o genocida. Olha, Bolsonaro não liberou dinheiro, estão morrendo pessoas. Imaginem se Bolsonaro fizesse o que eles querem. Imagine comigo. Nós estaríamos num barco mais do que afundado a essa altura. Eu fico impressionado com o descaso. Fico impressionado com a cara de pau. Com a falta de humanidade desses caras. Pessoas morrendo e eles pensando em roubar, roubar, roubar. Após denúncia ao TCE, esse aqui, do Sr. João Dória. Vamos comprar R$ 140,00 um macacão que no mercado livre você acha por R$ 18,00. Vamos comprar. Se for usar, bem. Se não usar, tudo bem também. Após denúncia ao TCE, Dória cancela a compra de aventais de editor de livros. Um editor de livros estava vendendo aventais para o governo. Uma compra de R$ 14 milhões. Um dia depois de uma denúncia protocolada no TCE, o governador de São Paulo, João Dória, cancelou a compra sem licitação. Porque não precisa, por conta da pandemia, não precisa de licitação. Fica muito fácil você passar a mão no dinheiro. Como eu vi casos, por exemplo, de comprar respiradores de adegas de vinho. Na Amazonas, para quem não se lembra. Aqui, macacões de um editor. É impressionante. O empresário negou as irregularidades e se disse vítima de perseguição política. Um grupo de deputados que fiscaliza os gastos emergenciais do governo, Márcio Nakashima, Sargento Nery, Letícia Guiar, Coronel Telhada e Adriana Borgo, descobriu, no entanto, que a empresa contratada funcionava em uma residência em Itapevi, na Grande São Paulo. O empresário Marcelo Nery de Oliveira atua no ramo de edição de livros, com capital social de R$ 20 mil, incompatível com o valor da compra pelo governo. Segundo o grupo, que ontem protocolou representação no TCE de São Paulo, pedindo apuração de possíveis irregularidades. Tá aí! Vamos comprar macacões! Se vamos receber, pelo menos, tudo bem. E os respiradores da China, que nunca chegaram? Vamos comprar! Se vamos utilizar, não tem problema. O importante é comprar. O importante é mandar o dinheiro para a China. Será que há algum envolvimento? Essa é a grande questão. Será que tem alguma comissão? Alguém está ganhando alguma coisa em cima? É isso que a gente precisa descobrir. Eu não posso chegar aqui e afirmar sem provas que sim. Mas também não posso afirmar que não. Fico na dúvida. Olha as notícias. Respiradores comprados e não entregues. Vi um garoto de 19 anos dando um golpe no governo do Rio de Janeiro. Pegou milhões de reais e sumiu no mundo. Nunca entregou os respiradores que tinham sido comprados. Aqui em São Paulo, comprou-se uma infinidade de respiradores. Não chegou praticamente nada. A empresa não entregou. O Jader Barbalho, lá no Pará, a mesma coisa. Então, o modus operandi aí está muito parecido. Vamos comprar. Se vamos utilizar, não sei. Mas o importante é que o dinheiro do pagador de imposto esteja sendo jogado no bolso de alguém. Ou de alguém, né? Esse é o X da questão. A Polícia Federal precisa investigar isso urgentemente. E não pode liberar a compra de vacina, ainda mais sem ser testada realmente. Sem estar aprovada. Sem ter a eficácia comprovada cientificamente. Não era ele que dizia ciência, ciência, ciência? Não era ele, não era a Mandetta? Não era a turma do Fique em Casa? Contra um remédio que está aí no mercado há 70 anos, que nem se precisava de receita para comprar. Se tornou um remédio mortal. Não pode. Não tome. Você vai morrer se você tomar. Agora, uma vacina que foi feita nas coxas aí em poucos meses. Em seis meses, oito meses. Aí ela, olha, tem eficiência comprovada. Diversas etapas de estudo sendo puladas, mas a eficiência está comprovada. Que palhaçada é essa? Vou começar a andar com uma bolinha vermelha no nariz, porque eu estou me sentindo um palhaço. João Dória acha que a população de São Paulo é composta somente de palhaços. Estamos sendo enganados na cara de pau. E, infelizmente, temos que ficar calados, porque fala demais, você pode ser preso, você pode ser perseguido, você pode ser desmonetizado, ter o canal cancelado. Tudo isso. Infelizmente, eu corro esse risco. Mas não vou me calar, não vou parar. Isso vocês podem apostar. Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.